Hey Loopers! Eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Popper. Gente, 2023 acabou de terminar, ficou pra trás e a gente tá entrando em 2024, mas a gente não pode deixar de ficar atento aos lançamentos que tiveram nesse meio tempo. Durante todo esse ano que passou, eu fiz o levantamento aí de 16 nomes debutados no ano de 2023 pra poder trazer pra vocês, pra vocês poderem pesquisar e conhecer, ok? Eu espero que vocês gostem. Como deu 16 nomes, eu vou quebrar em dois vídeos, tá? Então vai ser esse vídeo com oito e depois a parte dois com mais oito, beleza? Eu espero muito que vocês acompanhem, conheçam o trabalho desse pessoal. Enquanto isso, lembrando sempre, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo pra chegar a mais pessoas. Vem comigo pro vídeo então! Você teve um grupo feminino que foi muito aguardado pra esse ano passado? Foi o Baby Monster, que foi o primeiro grupo feminino lançado pela YG desde a estreia do Blackpink. As meninas contou com a formação oficial de sete integrantes, porém atualmente elas estão trabalhando com seis, porque a R1 está afastada por problemas de saúde, e seu cinco de debut foi Better. Então se vocês ainda não conheceram, vão conhecer-se. Se tem outra empresa que também é super aguardada quando tem os seus debutes, é a SM. E esse ano, de 2023, eles também debutaram um grupo masculino, e esse grupo foi o Rise. Inclusive, a gente já tem um vídeo apresentando eles aqui no canal, não deixe de pesquisar, ok? O grupo conta com a formação de sete integrantes, atualmente, assim como o Baby Monster também, tem um integrante afastado, e o seu cinco de debut foi Get A Guitar. Então se vocês ainda não ouviram, vão ouvir. Um grupo feminino de quatro integrantes que foi muito comentado durante o ano de 2023 foi o Kiss of Life. Elas são da empresa S2 Entertainment, e seu single de debut foi Shhh. Então, eu espero que se vocês ainda não foram conhecer... Se teve um reality show que ano passado movimentou muito a comunidade K-popper, foi o Boys Planet, e desse reality show nasceu o Zero Base One, ou Zibi One, como eu prefiro chamar eles, é que pra mim é mais fácil. O grupo conta com nove integrantes, eles são gerenciados pela Lapone Entertainment, uma pequena correção, no caso a Lapone Entertainment é responsável apenas pelas promoções japonesas do grupo. As promoções coreanas são gerenciadas pela Wake One Entertainment. E seu single de debut foi In Blue. Então, se vocês não conheceram ainda, vão ver. Nesse caso agora, eu não sei se posso considerar como um grupo ou como uma subunit do Luna, quem sabe aí, quem acompanha as meninas, por favor, deixa aqui embaixo pra poder deixar a informação certinha, tá? Do Sambo debutou ano passado também, contando com cinco integrantes do Luna. O debut delas aconteceu com o Sensitive, e elas são gerenciadas por essa empresa aqui, que eu me recuso a pronunciar, vou deixar escrito aqui na tela, ok? Se vocês ainda não foram conferir o trabalho delas, vão conferir. Seguindo então com o tópico Boys Planet, nem só do grupo vencedor vive o programa, né? Há muitos trainees muito talentosos que passam por ele, e com isso acabam saindo aí alguns grupos derivados, o que é o caso aqui. O Unpact é um grupo masculino de cinco membros formado pela Armada Entertainment. Todos esses membros ex-participantes do Boys Planet. Eles fizeram seu debut em 2023 com a title Must Be Nice. Então, se vocês ainda não foram conferir, vão, porque eu super recomendo. Inclusive, esse é nível pessoal. Ainda no tópico Boys Planet e grupos derivados, nós temos o YVNI. O YVNI é um grupo projeto, ou um grupo, pode-se dizer, temporário, de sete integrantes formado pela Jellyfish Entertainment. Eles debutaram com a title Trouble, e também aconteceu em 2023. Se vocês ainda não foram conferir... E por fim, pra finalizar, agora um motivo de orgulho também pessoal, nós vamos com The Windy. The Windy é um grupo formado pela Witch Us Entertainment, que é uma subsidiária da Around Us. Pra quem não sabe, a Around Us é a empresa ali do Highlight, que é o antigo Beast, né? Que é um grupo que eu acompanho, que eu tenho muito amor. Então, é um orgulho pra mim ver que eles já estão produzindo os seus próprios grupos, né? O grupo tem seis integrantes, e eles debutaram com a title Island. Então, se vocês ainda não conferiram, vão conferir. Bom, gente, com isso, eu finalizo, então, a parte 1 dessa lista. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, ativem o sininho, pra não perder a parte 2, tá? E todo o nosso conteúdo. Eu acabei de bater a mão no microfone, tá? Só releve. Muito obrigada por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!